Salmo 31, oração poderosa de libertação. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça, inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa, sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua, fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim. Intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Deus, os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença, nos desaforos dos homens. Encobri-losás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu Te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Amai ao Senhor, vós todos que esperais no Senhor. Amai ao Senhor, vós todos que estímulo. Legenda por Sônia Ruberti